Vem brincar comigo, vem! Alexandre Maria Bom, vamos lá gente, bora ver aqui um vídeo do Gabriel Não conheço esse canal, ele tem 11 mil inscritos Por que autistas amam Sonic? Bom, eu curto Sonic, embora não consuma toda a obra Mas enfim, deixa a galera Vamos lá, vamos ver aqui a opinião desse camarada em 3, 2, 1 A peleia Sonic e autismo Você já deve ter visto essas duas palavras na mesma frase, é óbvio Tô vendo agora Sonic deveria ser o símbolo do autismo E não o gato, nem o símbolo do infinito e a peça do quebra-cabeça Pra alguns pode ser uma grandiosa coincidência Que o ouriço azul descolado está presente na vida de pessoas do espectro Prazer, o meu nome é Gabriel E eu sou autista e sou muito fã de Sonic também Na época do Clique Jogos, tinham dois jogos em Flash que eu adorava em especial Eles eram Ultimate Flash Sonic e Final Fantasy Sonic X Um fato curioso é que hoje em dia eu amo Final Fantasy Sonic e Full Metal Alchemist Esse jogo aí conseguiu reunir os três Esse é o melhor jogo que eu já vi na vida Eu não sei se tem alguma relação com a nossa pauta daqui Mas eu achei bem legal o comentário Bom, a questão é que desde essa fase da minha vida Eu já tinha preferência pelo Sonic do que por qualquer outro personagem fictício Recentemente, eu descobri sobre um fenômeno chamado de Sonic Pathology Que se refere especificamente ao laço que autistas têm com a franquia do querido ouriço azul E pra isso é bom listar alguns pontos Como a estrutura dos jogos A franquia sempre obedeceu regras simples e bem explícitas Vá do ponto A ao ponto B Pule nos inimigos e destrua eles Molas te jogam pro céu E você tem fôlego na água Simples e bem estruturado E existem pessoas no espectro que prezam pela rotina e previsibilidade Saber o que te encontra no final do túnel, por exemplo É tudo consistente, menos alguns jogos que eu vou falar deles depois Estímulo visual e sonoro As cores da franquia são vibrantes Não é à toa que você tem um ouriço azul Uma raposa de pelo laranja amarelado Um equidna vermelho Um gato rosa Um morcego branco Um outro gato roxo Um ouriço rosa Um ouriço branco Um ouriço preto E essa coisa aí? A franquia é cheia de estímulos De cores diferentes e vibrantes Além da super velocidade Que faz com que você prenda o foco na tela Que é uma característica que pega essas pessoas no espectro E faz elas focar mais Eu tô começando a desconfiar de mim Porque eu tô meio que concordando com ele aqui Tipo, eu prefiro mil vezes o Sonic do que o Mario, por exemplo Super Mario Será que eu solte? Enfim, deixa eu Combinação de elementos visuais e sonoros Que fazem com que as pessoas se conectem com o jogo Além disso, você já ouviu alguma música dessa franquia? Porque olha que delícia Muito bom Se essa música não tocar no filme do Sonic 3 Eu vou ter um ataque do coração Repetição Eu acho que é aqui que tá a causa Pra ser sincero Porque querendo ou não Todos os jogos são repetitivos Como eu falei da estrutura antes Do ponto A ao ponto B Passando pelos obstáculos De fato, de fato Quando você vai jogar um jogo do Sonic Você já sabe o que você vai esperar E é o que acaba puxando algumas pessoas do espectro pra cá Isso eu joguei Disso, alguns jogos que tiveram um desempenho meio abaixo do que os outros Como, por exemplo, o Sonic Lost World Ou Sonic Boom E, infelizmente, o Sonic Unleashed Foi por conta deles terem segmentos diferentes de todos os outros jogos Por exemplo, o Sonic Unleashed As fases de dia são a gameplay mais maneira da era moderna do Sonic Você corre com estímulos e músicas maravilhosas Mas quando chega a noite Você se torna um lobisomem lento Com uma gameplay focada em combate Sonic Lost World nem se parece com o jogo da franquia E ele parece a tentativa da SEGA de criar um Mario Galaxy Deu nisso aí, ó E eu prefiro não comentar sobre Sonic Boom Agora eu vou falar a minha coisa, a favor Esse Sonic Boom Eu sei que não tem nada a ver Que ele tá falando aqui, eu acho que de console ou PC, sei lá Mas eu lembro que eu já baixei um desse no celular Eu acho que é esse mesmo nome, Sonic Boom E é com esse mesmo Essa mesma gameplay do primeiro que ele mostrou aqui Que é dele correndo, pegando as As argolas e tal Enfim, deviando, matando os inimigos Mas só que indo de frente Você, tipo, em terceira pessoa Tá ligado? No celular Eu já joguei e achei maneiro o jogo No celular Ok? Agora esse daqui que ele mostrou Eu não sei como é que é E sim, gente Eu confundi Sonic Boom com Sonic Dash Foi mal, foi mal Vamos me corrigir aí um pouquinho mais à frente Então é isso aí Calma, Calabrilo É Sonic Dash na verdade, né? É Sonic Dash, desculpa Não, mas peraí Sonic, tu tá falando Sonic Dash? Tenho certeza? Não é Sonic Boom não? Pelo que eu me lembro Enfim, deixa quieto Acho que é Sonic Dash mesmo Tô falando besteira, mas enfim Muito bom Jogos, filmes, animes, mídia em geral É aquele momento em que você começa a tocar a música tema da parada Geralmente na franquia do Sonic isso acontece na batalha final Uma versão em orquestra da música tema com o Sonic transformado Ah, então é teste mesmo Fale errado, desculpa É muito maneira Porque teve jogo que abordaram de maneira diferente Como, por exemplo, foi no Sonic and Secret Rings Ou no Black Knight Mas não tem como É sempre de arrepiar os pelos do braço Teve recentemente o Sonic Frontiers Que teve vários desses momentos em cada ilha Onde você reunia sete esferaldas do caos Justamente pra enfrentar o chefe de cada capítulo E cada vez com uma música diferente E música boa, tá? Momentos assim que me fazem querer chegar o mais rápido possível Em uma luta importante na mídia e no consumo Como enfrentar o Safiró em Final Fantasy VII O chefe final de Persona 5 Royal São esses momentos que me deixam fascinados por um jogo Que me fazem querer reviver essas cenas Sonic de 2006, por exemplo É um jogo que a comunidade inteira odeia Mas eu gosto muito dele Pela lembrança de rever os créditos finais da campanha do Shadow Todo dia durante a minha infância Eu acredito que o Sonic seja realmente um ótimo exemplo Pra crianças autistas A franquia é composta por personagens com bastante empatia Onde mesmo se forem derrotados Eles sempre usam o poder do trabalho em aqui Pra dar a volta por cima Com um espírito positivo, honestidade e um coração inocente Os personagens conseguem derrotar a qualquer um Pra fazer esse vídeo eu usei algumas fontes externas Porque eu não queria me basear apenas na minha experiência As referências que eu usei estão na descrição desse vídeo Além disso, lembre-se que o autismo é um espectro Ou seja, toda pessoa autista é diferente E pode reagir a elementos de formas diferentes Obrigado por vir até aqui E aqui eu me despeço Até algum dia Bom, tá aí gente Esse daí foi o... Qual o nome do canal mesmo? Gabriel, tá? Não conheci o canal, tô conhecendo agora Deixa eu só botar aqui no... Na tela aqui Né, vamos me inscrever aqui no canal do cara Vamos dar uma moral Gostei da narração dele sobre o jogo E mano, é... Assim... Como eu falei pra vocês Sonic, eu já joguei Desde quando eu era pequeno Também foi o primeiro jogo que eu tive no Master System Eu joguei o Sonic The Red Dog 1 Que vem na memória do Master System E também o 2 Agora o 2, se eu não tô enganado Eu joguei... Eu não lembro agora onde eu joguei Mas eu acho que foi no PC, se eu não me engano Não foi nem no console Né, é... Agora eu não sei se foi no PC Eu peguei tipo um emulador e joguei no PC Eu não lembro agora Eu já joguei esse do The Red Dog 2 Mas é o que eu me lembro de já ter jogado só Tá ligado? E esse do... Que é Sonic Dash, na verdade Eu falei Sonic Boom Mas na verdade é Sonic Dash Que o pessoal me corrigiu aqui Até peço perdão Que eu falei besteira E... Que foi no celular Deixa eu até botar aqui O... Que é esse aqui, ó No caso Acho que foi esse aqui É esse me ama É esse me ama Tá certo, tá certo, tá certo É esse me ama Tá certo, tá certo Cara, esse joguinho aqui Ele é muito da hora, mano Pra celular Eu particularmente gosto E a música Ela é muito daorinha Tá ligado? É uma música muito da hora A... Quer ver? Eu não sei se eu consigo botar aqui Não, deixa eu ver Porque senão vai demorar muito Mas a musiquinha do Sonic É muito boa De repente eu deixo tocando aí no final Cara, eu particularmente achei Eu acho essa musiquinha do Sonic De Red Dog 2 Muito da hora mesmo Mas, mano Essa questão de... De... De Sonic É... Ser amado Pessoas altas Sinceramente Pra mim é novo Eu não sabia Vocês tem alguma experiência com isso? Ou se tem algum familiar Ou algum conhecido Que de fato tem essa paixão por Sonic? Porque sinceramente No meu caso Eu tô tomando conhecimento disso agora Eu sinceramente Não sabia Que tinha alguma coisa a ver Realmente Tá ligado? Ah... Ok? Você tem... O Godzilla tá falando aqui Que ele tem Alguém que ele conhece Né? Bom Isso pra mim é novo Mas, cara Ok Né? Eu acho que, mano Querendo ou não Cada um vai conseguir ali Gostar de uma obra diferente Mas nesse caso aqui É algo muito específico, né? Tipo, tá falando que Especificamente Pessoas autistas Amam o Sonic Tá ligado? Eu não vou dizer que eu amo o Sonic Mas eu curto mais os jogos dele Do que os jogos de Super Nintendo Com Mario Por exemplo Como eu falei pra vocês Super Mario Tá ligado? Que eu só joguei um Que eu zerei Que foi do... Que eu esqueci de novo Eu acho que é o Super Mario World 3 Eu acho que não lembro agora Enfim O único Do Super Mario Que eu zerei já Tá ligado? Fora isso Eu prefiro mil vezes Sonic Do que Super Mario Mas não necessariamente Eu tenho esse problema Eu sei que eu não tenho Tá ligado? Então, enfim Mas tá aí É uma curiosidade pra vocês aí O link vai estar na descrição Espero que vocês tenham curtido O meu reaction Vou ficando por aqui Só aguardando mais vezes Até a próxima E valeu E valeu Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma